É o nosso caso aqui no Rio Grande do Sul, por senhor e pra senhora que está em casa. Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 14 de dezembro. E o programa de hoje vai ser diferente, gente. Vai ser difícil, vai ser triste. Porque, como já é de conhecimento público, o jornalista Voltaire Porto, que comandou o Cidade Alerta RS por 7 anos, que foi nosso colega aqui na emissora por quase 15 anos, faleceu aos 47 anos de idade. Voltaire deixa família, mãe, esposa, três filhos. E o programa de hoje é em homenagem a ele. O Vitor Costa, que ganhou o apelido de repórter passarinho por causa do Voltaire, é quem acompanha a despedida do nosso querido colega jornalista. Vitor, é contigo.